Rádio Vibe Mundial FM Boa tarde, prezados ouvintes da Rádio Vibe Mundial FM 95.7. Aqui fala a cigana Tânia Mara, taróloga, conselheira metafísica e sensitiva. Em mais um programa, Feitiço Cigano, contando sempre com a valiosa colaboração do Jean Lorusso na técnica. Peço também aos nossos padroeiros, padroeiros do meu povo cigano, Santa Sara Cali e São Jorge da Capadócia, que abençoem esse programa, abençoem a todos que estiverem nos ouvindo com boa fé e afastem todos os mal intencionados. Eu quero avisar aos ouvintes que eu estou aqui ao vivo, podem ligar e avisar também aos internautas que eu não tenho acesso ao Facebook da rádio. Então, os internautas podem ligar aqui, mas pelo telefone da rádio, 3171-0221-3262-4490. Já tem gente? Alô? Alô, boa tarde, gente. Boa tarde, quem fala? Oi, quem está falando é a Sandra, de Santo Amaro. Já falou comigo? Já falei, mas tem uns dois anos atrás, faz um bom tempo. Qual que é o seu nome todo de solteira? Meu nome é Sandra Gonçalves Viana. Sandra Gonçalves Viana. Isso. Você sabe que a rádio está ao vivo, né? Eu sei. Qual que é o seu signo e a sua idade? Meu signo é escorpião, tenho 50 anos. Sua pergunta? Então, eu gostaria de saber, como eu estou na quarentena, já vai fazer quase dois meses, né? E ninguém me deu um retorno ainda, eu gostaria de saber se eu vou voltar para o meu trabalho. Você trabalha em que? É empresa, só que eu sou copeira lá. Você é? Copeira. Ah, copeira. Vou ver aqui, tá? Tá bom. Olha, as cartas estão bem, estão com umas boas previsões para você. Dificilmente você vai ser mandado embora, viu? Existe risco, mas é pequeno. Ai, tá joia então. Tá bom? Boa sorte para você. Tem mais gente, Jean? Alô? Alô. Oi, quem fala? Diogo. Diogo, você fala de onde? Eu falo de Santa Mara. É Diogo do quê? Diogo Vilela. Já falou comigo? Não. Qual que é o seu signo e sua idade? É Toro 31. E a sua pergunta? Onde eu trabalho, eu tenho encarregado e que está pegando um pé. Eu queria saber se é em eficácia mesmo, se ele não gosta de mim. E se eu vou desenvolver nessa empresa? Deixa eu ver se eu entendi. Onde você trabalha, você é encarregado e você acha que as pessoas não gostam de você, é isso? Não. Estou encarregado e que ele está pegando muito no meu pé. E eu tenho certeza que é uma certa implicância, né? Ah, tá. É o encarregado que está pegando o seu pé. Eu entendi que era você. Você é um funcionário comum, é isso? Isso. Eu quero saber se também eu vou crescer lá, desenvolver lá também. Quanto tempo você trabalha lá? Ah, uns quatro meses. Qual que é o primeiro nome dessa pessoa? É só o primeiro nome. Eliseu. Eu vou ver aqui, tá? Olha, você corre um risco, sim, dele fazer alguma coisa ali, comentar alguma coisa, assim, contra você, entendeu? Mas é um risco, assim, de uns 30%. Se você se empenhar bem no que você faz, fica mais difícil ele conseguir te prejudicar, você entendeu? Entendi. Você tem que, como aqui está dando, que você realmente corre um risco dele fazer qualquer coisa para você sair, então você vai fazer o quê? Você vai ser um funcionário exemplar, mostrar serviço, que aí fica mais difícil dele te prejudicar. Não é certeza que ele vai conseguir te tirar, não. Você tem chance de ficar lá, vai depender de você, tá bom? E crescimento. Então, você fazendo o que o Tarô falou, você cresce, sim, com certeza. Tá ok, obrigado. E tem uma chance também dessa pessoa, mais pra frente, sair de lá. Ah, entendi. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Boa sorte pra você. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM